E aí, tudo bem? Décima primeira aula do curso de desenho e ilustração com o Inkscape. Tema da aula, gradientes. Gradiente ou degradê é uma área onde duas ou mais cores são sobrepostas, formando uma transição suave entre elas. Se não for inscrito no canal, para um minuto e se inscreve. Aproveita e ativa também as notificações clicando no sininho. Assim, você fica sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. No Inkscape, é muito fácil aplicar e editar gradientes. Você pode aplicar gradientes ao preenchimento e ao contorno dos objetos. Estamos com três cursos em andamento e mais dois chegando. Para manter tudo isso, abrimos um financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link na descrição. Dá uma olhada na nossa proposta e, se achar legal, apoie a gente, beleza? Você pode fazer isso com R$ 5,00 por mês. Eu estou com um objeto e ele tem preenchimento e contorno. O gradiente no Inkscape sempre é aplicado da cor atual para o transparente. Mas como a cor de fundo da área de desenho do Inkscape é branca, então você terá a impressão que temos um gradiente da cor de origem para o branco. Mas lembra que é para o transparente. O efeito, por padrão, sempre é aplicado ao preenchimento e de forma linear. Para aplicar o gradiente, basta selecionar o objeto e clicar sobre a ferramenta Gradiente ou teclar o seu atalho, a letra G. Agora é só clicar sobre o objeto e arrastar na direção desejada para criar o efeito. Quando o gradiente é criado, você percebe dois marcadores em uma linha. A linha indica a direção e a extensão do gradiente. Os pontos indicam o início e o fim. No início do gradiente, temos um marcador em forma de quadrado e, no fim, um marcador em forma de círculo. Ao selecionar esses marcadores, você pode identificá-los na barra de status. Ao mover os marcadores, podemos mudar a direção e a intensidade do gradiente, além de mudar a sua cor. Para mudar as cores do gradiente, clique sobre o marcador de início e escolha uma nova cor. No meu caso, eu escolhi amarelo. E depois, no marcador de fim, eu escolhi azul. Nosso gradiente agora ficou do amarelo para o azul. Volte à ferramenta de seleção e observe a barra de status. Nas opções Preenchimento e Contorno, podemos ver o gradiente aplicado ao preenchimento. Para remover o gradiente, basta, com o objeto selecionado, clicar sobre uma nova cor de preenchimento. O alvo do gradiente também pode ser o contorno. Para aplicar, basta selecionar o objeto, que já deve ter de preferência um contorno definido. Caso contrário, o Inkscape vai criar um contorno com as configurações do último usado. E aí, aplicar o gradiente. Então, depois de selecionado o objeto, ative a ferramenta Gradiente e, nas suas propriedades, que estão localizadas logo abaixo da barra de menus, clique na opção em Agora escolha Contorno. Então, é só clicar e traçar o gradiente. Você pode modificar a direção, intensidade e cores, assim como foi feito com o preenchimento. Para remover, basta, com a ferramenta de seleção ativa, escolher uma nova cor para o contorno. Na próxima aula, a gente continua falando de gradientes. Por favor, curte e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda o projeto a ter visibilidade e alcançar mais pessoas. Dúvidas, críticas e sugestões lá nos comentários. E até mais, gente!